Cara, eu gosto de, de fora do Brasil, eu gosto do Jay-Z, cara Gosto do Jay-Z, gosto do Eminem, gosto de Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, Notorious B, esses caras aí que são os padrões, todo mundo gosta Acho o Mos Def muito bom, Talib Coeli, Dead Press Do Brasil, cara, pô, eu cresci ouvindo Racionais, PP ou Consciência Humana Taíde, DJ1, Duke Jam, Nação Hip Hop, Da Guedes, MV Bill, Rapping Hood, Dr. MCs, SP Funk SP Funk foi revolucionário no rap nacional, eu acho que os caras nem tem o valor que eles mereciam Porque eles meteram o pé, abriram as portas que até hoje nós colhem fruto Então acho que falta um reconhecimento nesse ponto aí Mas acho que a gente tá batalhando, a gente tá conseguindo construir uma história que dê pra valorizar todas essas pessoas E aí